Música Nós estamos celebrando um ano de casa nova e nove anos no mercado da estética E o melhor conforto, as melhores tecnologias, as melhores técnicas para você, nosso cliente de Porto Nacional A gente está há nove anos no mercado da estética A gente faz tratamentos tanto corporais como facial, depilação a laser Tratamento de gordura localizada, harmonização facial A gente tem as melhores tecnologias do mercado na estética aqui em Porto Nacional disponível para vocês Tratar pele, manchas, depelos, tudo a gente tem aqui na nossa clínica Doutora, as pessoas não precisam estar indo procurar Palmas, né? Aqui mesmo em Porto as pessoas conseguem encontrar todos os atendimentos Isso mesmo, aqui em Porto Nacional nós temos uma clínica, gente Um tratamento, protocolos completos, salas individualizadas Sons ambientes, profissionais qualificados Desde o spa que você quer dar de presente Há uma harmonização facial aqui, tem tudo Tecnologias, lasers A gente tem tudo disponível aqui para Porto Nacional e região para vocês Isso aqui no Instituto Marques nós temos a parceria Nós temos a odontologia, que é a doutora Raiza Nós temos a nutrologia esportiva, que é a doutora Aline E agora nós temos a primeira perfumaria de perfumes importados Aqui de Porto Nacional também está dentro do Instituto Marques Tudo isso para agregar esse público que vem aqui prestigiar o nosso espaço Inclusive tem uma promoção em andamento para comemorar esses nove anos do Instituto aqui em Porto Nacional Isso, o aniversário é nosso, mas quem ganha um presente é vocês Então eu preparei os mais procurados procedimentos por vocês E dei um desconto incrível para deixar vocês lindas Para vocês conhecerem os nossos procedimentos Então aproveite, vale super a pena Venha conferir A perfumaria abriu há pouco tempo aqui no Instituto Marques Nós estamos aqui há quatro meses O Instituto Marques nos acolheu de uma forma muito boa, muito grandiosa Foi um acolhimento muito bom para nós como perfumaria Como somos a primeira perfumaria aqui da cidade que trabalha com perfumes de grife Perfumes árabes, com miniaturas Então a gente tem uma variedade muito grande aqui na cidade Inclusive tem muitas novidades de perfumes Isso, exatamente Inclusive nós trouxemos várias novidades aqui para o Porto Nacional, né? Que são os nossos perfumes árabes São os nossos perfumes de grife à pronta entrega Então quando alguém está necessitando de um perfume à pronta entrega Para presentear, nós temos aqui Temos perfumes bem mais em contas do que a cidade Para poder estar presenteando aí quem você ama Bem-vindo ao Instituto Marques! Aplausos Aplausos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho